Muito bem, estamos de volta com mais um Redação Vitrine, hoje é segunda-feira, dia 16 de setembro de 2019, esse é o Redação número 75, Cássio Oliveira. 7.5, 7.5, vamos para as manchetes, os destaques do programa de hoje, diretora ressalta atividades no Museu e Arquivo Histórico de Prudente, a diretora do Museu e Arquivo Histórico, Prefeito Antônio Sandoval Neto, a Valentina Flores, participa aqui com a gente, hoje seja bem-vinda. Obrigado. Obrigado pela participação. Ainda no programa de hoje, na sessão de notícias locais, sem agendamento prévio, Câmara de Prudente será ponto de biometria. O repórter da TV Câmara, Alisson Vinícius, em vídeo, entrevista o chefe da 11ª Zona Eleitoral de Presidente Prudente. Prefeitura Epitaciana e Energiza anunciam um investimento de 130 mil reais. Campanha Natal Sem Fome estima arrecadar mais de 57 toneladas de alimento e Parada comemora 102 anos e atrás 15 mil pessoas na Washington Luiz. Na nossa sessão de esportes, a Piano Conquista 4 medalhas na 26ª Copa Brasil de Natação Master. Após quase 10 anos, Parque Aquático no Centro Olímpico é reinaugurado e o Pepe, tem uma entrevista que você fez com o Pepe também, né? Isso, tem áudio. A gente vai mostrar aqui. E ainda 400 judocas de 20 cidades participam em venças lá do 5º torneio da AVJK e desfalcado, futsal feminino na CEMEP, empata no Campeonato Regional. Lembrando que você pode participar através das nossas redes sociais, através do nosso WhatsApp, tem todos os contatos para você na descrição desse vídeo. Vamos lá, Cássio Oliveira, a gente começa hoje com a Valentina Flores. Agradecendo a presença da Valentina aqui conosco, apesar da voz, né, Valentina? É, apesar do desfile. Desfile, até porque a organização foi por parte do museu, né? Mais de 15 mil pessoas compareceram lá na cidade do Washington Luiz. Mais de 60 entidades, entre escolas, agremiações participaram e mais de 15 mil pessoas assistindo. Obrigado pela presença, mesmo com sua voz ainda um pouco pouca. Obrigado pela presença. Vamos falar um pouco mais, Valentina, sobre o museu aqui de Presidente Prudente. Sobre o patrono também, que é o prefeito Antônio Sandoval Neto, né? Tem muita gente que nem conhece, né? A figura, né? Exatamente. E a história também do museu, né? Sim, sim. O Antônio Sandoval Neto foi prefeito de Prudente não só uma vez, mas sim três vezes, né? Ele foi primeiro prefeito durante a intervenção federal e depois eleito duas outras vezes. E ele acabou sendo homenageado pelo... quando o museu realmente foi instalado em 26, 25 de agosto de 1975, recebeu o nome dele porque ele teve essa iniciativa da criação, a lei de criação foi feita em 57 pelo então prefeito Antônio Sandoval Neto. Só que ele só foi instalado em 75 pelo Walter Lênis, o atual prefeito da época. Ah, correto. E antigamente lá o museu era um batedouro, né? Isso. O museu foi o prédio, aquele prédio onde hoje... O prédio, a rotatória ali. Isso. Onde hoje abriga a sala de exposição. Ele era o antigo matadouro municipal. Ele foi construído em 1929 para abrigar o matadouro exatamente naquele lugar porque era afastado do centro urbano e porque era caminho da antiga estrada boiadeira. Então as boiadas vinham de Presidente Gutácio, Venceslau, paravam ali, as que não eram vendidas, eram abatidas, ficavam ali na invernada para depois seguir viagem pela estrada boiadeira que passava hoje, onde hoje é o Parque do Povo, aí para ir até a Indiana, onde pegavam os trens de lastros para São Paulo. Correto. E quanto tempo você está como diretora do museu aqui de Prudente? Eu trabalho no museu desde 2006, mas na coordenação há cinco anos. Cinco anos. E como é que está organizar toda essa história aqui de Presidente Gutácio, não só da nossa cidade, que no último sábado fez 102 anos, mas também de toda a nossa região também, né, Valentina? Isso. Na verdade, a gente costuma dizer, muitas pessoas não conhecem, mas o museu não é apenas um museu, ele é um arquivo histórico da cidade. Então lá, além da sala de exposição, eu tenho um outro prédio que abriga todo o acervo que conta a história da cidade. Esse acervo é composto por variados tipos de documentos, mapas, plantas, discos, fotografias. Os jornais impressos, né? Os jornais todos, desde o primeiro que circulou, que era a Voz do Povo, que começou a circular em 1926 e foi até a década de 70, final de 70. Eu tenho todos os exemplares lá. Interessante. Eu tenho todo o jornal imparcial, desde quando ele começou a circular, em 1939, até o dia de hoje. Então se você for no imparcial, às vezes as pessoas precisam de um edital, vai aposentar, precisa de uma matéria, vai no imparcial, eles mandam ir no museu. Tem o Correio da Sorocabana, que também foi um jornal que circulou durante um certo tempo aqui. E tem o West Notícias, que foi de 95, 96 a 2006. Eu também tenho lá todos os exemplares. Correto. E o museu não é só questão de arquivo histórico, tem também outras atividades que são realizadas lá no museu ao longo do ano. Você tem exposições, tem cursos também, né? Sim. Além da nossa exposição permanente, que tem as peças que contam o acervo, a história da cidade. Nós contamos com exposições mês a mês, né? Então todos os meses a gente tem uma exposição diferente. Esse mês agora, em homenagem ao aniversário da cidade, nós estamos com a exposição dos trilhos ao centenário, que é do fotógrafo Marco Sanches. E vai até o final do mês. E vai até o final do mês, quando a gente muda para uma nova exposição. Fora as exposições e a pesquisa, eu tenho o trabalho de ação educativa, que é um trabalho que é realizado com a minha equipe de ação educativa, que recebe as escolas, as instituições e contam para as crianças, né? Tornam, a gente costuma dizer que a ação educativa serve para tornar o museu atrativo. É, bem útil também. Então, isso, para contar um pouquinho da história da cidade. Eu tenho os cursos terceirizados e gratuitos. Nos terceirizados, agora no momento, eu estou com o curso de fotografia artística da fotógrafa Raíssa Zironde, que acontece às quartas-feiras, à tarde. Fora isso, eu tenho os cursos gratuitos. Eu tenho um que está começando agora, na quarta-feira, que é de informática básica para a melhor idade. Esse curso é voltado para a melhor idade e começa na quarta-feira. Minhas vagas esgotaram. Foi uma procura muito grande. Muito grande mesmo. Isso. Eu tenho o curso de viola, violão e camerata de cordas, que acontecem à noite no museu, terças, quartas e quintas. Eu tenho o projeto Emoções, que é um projeto que nasceu de uma necessidade que a gente tem um acervo de mais de 10 mil LPs lá, entre Baquelite, Longplay. E aí a gente tinha uma necessidade de... Utilizar, debater um pouco mais. Isso. Eles estão super bem guardados, catalogados, limpos, mas eles estavam parados. Então, esse projeto nasceu dessa necessidade de fazer... de movimentar esse arquivo. É toda quinta-feira, né? Da tarde. Da tarde que hora, mais ou menos? Das duas às quatro. Qualquer pessoa pode participar, Valentina? É. A gente pede pra comparecer ao museu, pra fazer a inscrição. Junto ao projeto Emoções, nós lançamos o projeto também Música no Vinil. Você pode ir lá às sextas-feiras, durante o dia todo, e usar o nosso acervo. A gente tem a vitrola, a gente disponibiliza, e aí você pode escutar as músicas, os discos dos seus... Porque, na verdade, a música faz parte da história do ser humano, né? Tanto coisas boas, ruins, são lembradas através da música, né? E resgatar isso aí é bem interessante mesmo. É importante esse tipo de projeto. Temos fotos aí, cara, da exposição dos trilhos ao centenário do fotógrafo que trabalha na Secretaria Municipal de Comunicação, Marcos Sanches, né? O Marquinhos, que é bastante conhecido aqui em Prudente, que mostra um pouco da trajetória da nossa presidente Prudente, 102 anos, e também uma vitrola que faz parte do projeto Emoções. São fotos cedidas aí pelo Lincoln César, da cultura de presidente Prudente, que mostra essas atividades no Museu e Arquivo Histórico aqui de presidente Prudente, que tem todas as atividades também. E tem curso de artesanato também, né? Isso, às terças-feiras a gente oferece para a população gratuito os cursos de artesanato. Eles têm duração de um mês e aí vão renovando, né? Nesse momento a gente está no meio do curso de Pet Apliquê, são as terças-feiras de manhã, das 9 às 11. Bacana. E quantas pessoas trabalham lá no Museu aqui de Prudente para deixar ele todo pronto para a população, não só de Prudente, mas também regional? Sim, nós somos em 12 funcionários, dividido entre serviços gerais, vigia, parte administrativa e educativa. Bacana. Sobre visita, tem bastante procura, não só dos adultos de Prudente, região, escola pública, escola privada? Sim. Nós temos uma procura muito grande por esse projeto de ação educativa. lembrando que todas essas atividades, ação educativa, pesquisa, elas são gratuitas, o acervo é público e está disponível para a população. A procura é tanto das escolas públicas e particulares como também as da região, a gente recebe a região inteira, até porque Prudente, a maioria dessas cidades, foram distritos de Presidente Prudente, então a gente tem acervo deles. assim, né? Nós temos também um trabalho voltado para a terceira idade, então a gente acaba recebendo as casas de repouso, né? Os projetos sociais, os trabalhos para a terceira idade, né? abrem o museu à noite, para receber as universidades, para contar um pouquinho, né? Qual é a função do museu e da importância de se preservar o patrimônio histórico da cidade. Tem muita gente que ainda não conhece o acervo e a própria estrutura do museu? Sim, a gente acredita que sim. A gente tem um público maior de educadores e pesquisadores, né? E as crianças, a gente fala que as crianças, a gente costuma dizer que as crianças são nossa melhor propaganda, né? Ela vem durante a semana com a escola e quer trazer os pais no final de semana, né? Fica aquele... Então é uma... Aguça, né? Isso, é uma forma que a gente tem de trazer os pais para conhecerem. Bacana. E qual é a principal curiosidade das crianças, assim? Eles ficam mais interessados, despertam a maior curiosidade deles, assim? Então é o que a gente sempre fala, mostrar um pouquinho, mostrar LPs. Tem crianças que vão lá que nem sabem o que é uma vitrola, o que é um disco de venil. Um LP, uma fita cassete. Então quando eles chegam lá, a gente tem um projeto que se chama Sim, Pode Tocar. Porque as pessoas chegam no museu com aquele negócio, olha, você não pode pôr a mão. Tá, naquela exposição permanente eu não posso, mas eu tenho sempre réplicas que a gente deixa as crianças mexerem. Porque ela tem essa curiosidade de tocar, apertar. Sentir, de saber. Então a gente tem esse projeto, porque aí através, quando ele está com aquele objeto na mão, aí você consegue despertar a curiosidade dela. Até mostrar toda uma trajetória, contextualizar, né? A gente sempre costuma dizer que quem visita o museu, é só você fazer um tour de 360 graus, você conhece a história da cidade. Pela porta, ferrovia, faz o tour de 360 graus, ela vai contando imprensa, primeira câmara municipal, instalação da primeira, a eleição do primeiro prefeito, e assim até encerrar. É, bacana. E qual que é a peça mais curiosa que o museu tem, assim, que é raro? Foi difícil conseguir esse acervo? Tem, assim, alguma? Assim, a gente... São todas. É, na verdade, assim, tem algumas coisas que são... Raras, assim. É, especiais, na verdade. A gente tem algumas peças que pertenceram à casa do coronel Marcones, né? José Soares Marcones, que foi um dos fundadores. É, a gente tem ali no tipo do jornal imparcial. Isso é raro mesmo, né? Que quando ela começou, em 1939, aquela peça depois veio pra nós. Foi doada pela família, do Mário Peretti, e aí veio pra nós. Então, são coisas, assim, importantes. A primeira... A mesa da primeira câmara municipal, né, que foi instalada em 1923, tá lá também com a gente. São coisas importantes, né? Bastante históricas também. Sim. O horário de funcionamento, os dias, que as pessoas possam estar conhecendo um pouco mais o museu e também usando o arquivo histórico, conhecendo um pouco mais as atividades desse importante espaço aqui em Prudente, Valentina. Tá. É, o museu funciona de terça a quinta, das oito ao meio-dia, das treze às vinte e umas. Nas segundas-feiras ele é fechado, pra uma limpeza e manutenção, que é o dia que a gente tem. Na sexta-feira, das oito ao meio-dia, das treze às dezessete. Isso pra visita e pros cursos. Pra pesquisa, como a gente precisa de um tempo maior pra guardar e trazer. Sem uma demanda e tudo, exato. Então ele funciona das oito ao meio-dia, das treze às dezesseis. Final de semana, sábado e domingo. Nos sábados e domingos a gente deixa fechado, mas caso ocorra alguma procura ou algum agendamento, a gente abre pra atender. Com certeza. Mais informações pra que as pessoas possam ter mais contato? Telefone, rede social? Tá, a gente tem o face do museu, que lá a gente coloca todas as nossas atividades, tudo que tá acontecendo, tudo que tá rolando no museu. Que é o Museu Prudente, você pode entrar lá. Nós temos o nosso e-mail, preservação, arroba cultura pp.com.br. E o telefone, 3223-9404, que também tá lá pra informações. Bacana, acho que é importante a gente valorizar as atividades, o acervo aqui de Presidente Prudente do Museu e Arquivo Histórico do Prefeito Antônio Sandoval Neto. Aquela viatura do Corpo de Bombeiros ainda tem lá? Tá, está lá, ainda tá lá. De que época? Aquela da época de 40, 1940. Foi a primeira viatura, né? Sim, sim, sim. Do primeiro, quando o 14º grupamento de bombeiros se instalou, ela é a primeira viatura. E as crianças também ficam curiosas pra... Ficam enlouquecidas. Até uns dois anos atrás ela desfilava, no 14 de setembro. Mas agora já tá mais complicado por conta de pneu. Como ele é um veículo alemão, o pneu é alemão. Então não tem pra trocar, não dá pra comprar e nem similar. Exato. Então, eles também não podem mudar a estrutura da roda porque ele é tombado pelo patrimônio histórico. Então não pode se mexer, tem que vir o pneu da Alemanha, fica mais difícil. Fica bastante complicado. Mas tá lá sendo bem cuidado. Não, com certeza. E há também um projeto, né, Valentina, de ampliação também do museu, né? Isso. Foi feito um estudo preliminar pelo grupo de arquitetura da arquiteta Cristiana. Que doou todo o projeto, né? Isso. E ela doou todo esse projeto de ampliação e reestruturação, claro, preservando o prédio que é tombado pelo patrimônio histórico, né? O prédio da sala de exposições. E agora, né, o secretário e a secretaria e a prefeitura estão correndo atrás de recursos pra que ele seja feito. Até porque a gente tem uma área de 5 mil metros quadrados lá, né? Exatamente. Acho que preservar e cuidar e manutenção, conservação é fundamental, né? Sim, sim. Com certeza. Valentina, mais alguma outra informação que você queria acrescentar aqui ao nosso bate-papo? Eu gostaria de agradecer a vocês a oportunidade de deixar a gente falar um pouquinho do museu, da importância da preservação do patrimônio histórico. E eu só queria poder explicar também, aproveitar esse momento, que as pessoas às vezes reclamam com a gente por que a gente faz o desfile de aniversário da cidade na Washington Miss. Por que não faz o desfile do povo? Exatamente. Por que não faz na não sei aonde? Tem o desfile do desfile cívico sempre, do 7 de setembro. Por que a gente faz na Avenida Washington Miss? Porque quando vocês estiverem passando ali próximo ao chuveirão, tem aquela primeira quadra que é toda de paralelepípedo. Aquela quadra e o bebedouro de animais, ele é tombado pelo patrimônio histórico. E ele é tombado e o desfile acontece ali, porque o Washington Miss é a primeira demarcação de rua da cidade. Quando o Lar chegou, Francisco de Paula Goulart, ele pediu para o então engenheiro da ferrovia fazer uma demarcação de rua para dali e ele começar a vender os lotes. Porque tudo começa ali, né? Isso. E ele fez aquela demarcação que eu tenho lá no museu, né? Para as pessoas verem. Então é uma homenagem, nada mais justo do que comemorar o aniversário na onde ela nasceu. E acho que é importante nós valorizarmos a questão histórica. Então não briguem que o que acontece lá. A pessoa quer mudá-la para outra avenida. É, é uma homenagem. Tem um alto fato histórico. Você tem que contextualizar, né? Eu acho que isso é importante você valorizar o seu passado, saber a sua história da sua cidade, né? Sim, claro. E pensar no futuro também e no presente, mas também vendo as coisas que aconteceram no passado. Sim, claro. Valentina, obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. O nosso presente também, o Bicon César, está conosco aqui nos bastidores também. Obrigado pela presença. Obrigada. Parabéns pelo trabalho à frente do museu. Obrigada. Fique prudente, tá? Tá, obrigada. Obrigado. Mais uma vez. Vamos para o vídeo? Isso. Tem um fato bastante interessante, Ricardo, que a partir de hoje começou na Câmara aqui de Presidente Prudente o cadastramento da biometria. Não precisa fazer o agendamento prévio. É uma parceria da Câmara de Presidente Prudente, os vereadores e também a Justiça Eleitoral e o Alisson juntamente com o Segala, que é chefe do cartório da 11ª Zona Eleitoral. Afinal, vamos explicar um pouco mais sobre esse cadastramento que começou hoje na Câmara. Vamos ouvir. Cerca de 57 mil eleitores não fizeram ainda o cadastramento biométrico município de Presidente Prudente. E a Câmara Municipal, em uma iniciativa em parceria com o cartório eleitoral, trouxe o ponto de biometria para a Câmara. E eu estou aqui com o Fabiano Segala. Fabiano, como que está sendo feito esse serviço aqui na Câmara Municipal de Presidente Prudente? Nós tivemos um acordo com a presidência e os vereadores e disponibilizaram para nós a infraestrutura de internet e de imobília. E a gente, com as tratativas técnicas junto ao TRE, conseguimos liberar o nosso sistema para trazer uma máquina para cá. Então, trouxemos um kit de biometria para fazer o atendimento aqui na Câmara entre as 9 da manhã e as 17 horas, desde hoje, que é o dia 16 do 9, até o dia 31 do 10, numa iniciativa de tentar sensibilizar a população que vem até a Câmara buscar pelos serviços que os vereadores prestam, já atender a população também com esse serviço importante que é o cadastramento biométrico. O cadastramento agora, era necessário fazer o agendamento? Aqui não é necessário, né? Isso, a gente, nesse período entre 16 do 9 e 31 do 10, a gente tirou a necessidade de agendamento, estamos atendendo o movimento espontâneo por ordem de chegada e fizemos a mesma coisa nos cartórios. São dois cartórios no município, a zona 101 e a zona 402. A zona 101 fica aqui próximo à Câmara, na Capitão Walter Ribeiro, número 140, próximo ao Colégio Bosque. Das 9 da manhã às 18 horas, também vamos atender assim, sem agendamento, até o dia 31 do 10. Lá a gente até indica que a população procure mais os cartórios do que aqui, porque aqui é um kit só, e lá nós temos sete, lá na zona 402, que é na João Batista Colnago, 111, no Jardim Bom Giovanni, também temos dez kits e o mesmo esquema de atendimento, das 9 da manhã às 18 horas, sem agendamento. Na verdade, a gente faz o agendamento para quem quer fazer e garante o horário. Quem agenda, garante o horário, né? Nos cartórios. Aqui na Câmara é só movimento espontâneo mesmo. Quem quer garantir o horário, ser atendido na hora que chega com presteza nos cartórios, pelo site do tribunal, que é o tre-cp.jus.br, e aí na aba agendamento consegue fazer o agendamento e ser atendido no horário. E quais as consequências para o eleitor que não fizer o cadastramento? As consequências são bem graves, né? A pessoa não pode votar para ajudar a escolher os vereadores e o prefeito ano que vem. Também tem bloqueio do CPF, não consegue receber benefícios sociais como Bolsa Família, salário para quem recebe direto na conta. Também não consegue fazer matrícula em faculdade, tirar passaporte, nem fazer empréstimo bancário, por exemplo. E Fabiano, quais os documentos obrigatórios? Documentos obrigatórios para fazer a biometria, comprovante de endereço recente, documento original com foto. A CNH não serve para primeiro título, para todas as outras operações serve. E trazer também o título antigo, né? Sou o Alisson Vinícius, para o Câmara Informa. Muito bem, Caso Oliveira está aí. O Alisson junto com o Segala, né? Isso, o Fabiano Segala. O Fabiano Segala, que ele já esteve aqui, inclusive, no Estúdio Vitrine, conversando, fez um Contando Stories. Com Beto Medeiros, né? Com Beto Medeiros, falando mais também sobre esse assunto, falando todas as informações. Já naquela época, já, né? Isso faz uns três meses já. Já, mais ou menos. E agora estão apertando mais, está quase chegando ao final, né? Do limite ali para você fazer a biometria. Vai, facilita, não precisa de agendamento. Claro, a zona 101, 42, que a gente continua fazendo cadastramento, claro, com agendamento prévio. Só que na Câmara não precisa fazer o agendamento. Só levar os documentos, como o Alisson já fez na matéria, com o Fabiano Segala. Ele é o chefe da zona 101, aqui de Presidente Pudente, ficando o bosque em nossa cidade, Ricardo. Certo, vamos lá, a gente continua. Vamos falar de esporte? Vamos lá. Vamos falar de esporte? Vamos falar da... Deixa, deixa, cadê o... Cadê, Cássaro? A reinauguração do Centro Olímpico, né? Aqui, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, a nossa sessão de esporte, que tem a oferecimento da Martorelli Engenharia, especializada em construção corporativa Martorelli. Em, é trazendo pra gente aqui todos os dias o esporte no Redação Vitrine. Vamos lá, daqui a pouquinho tem mais, pra gente encerrar depois tem mais notícias locais, mas vamos para o esporte e com a reinauguração do Centro Olímpico. Isso do complexo aquático do Centro Olímpico, agora chamado de Antônio Marca, além da piscina de 50 metros, tem também outras piscinas menores pra questão de treinamento das crianças, tem piscinas para biribol, terceira idade, uma piscina adequada para as pessoas com deficiência. Cerca de 7 milhões foram investidos naquele complexo, né? Tanto verba municipal quanto federal. Após quase 10 anos, o Centro Olímpico, o Parque Aquático, volta a funcionar. Hoje à tarde já começou o treinamento da equipe de Presidente Prudente. Ontem de manhã, Ricardo, foi a solenidade de reinauguração, várias atividades estiveram acontecendo, mas temos aí um áudio com o técnico Elvancir Pereira do Nascimento, Pepe, técnico, que estava bastante emocionado com o retorno à sua velha casa, Ricardo. Legal, vamos ouvir o Pepe então? Vamos lá. Vamos lá. Reinauguração do complexo aquático, agora Antônio Marca, aqui do Centro Olímpico, do Presidente Prudente, qual que é a sensação, a emoção de reencontrar esse complexo aquático após quase 10 anos longe desse espaço aqui, Pepe? É uma grande emoção poder voltar para a nossa casa, daqui que nós já revelamos tantos atletas que estavam aqui nesse complexo aquático hoje. A emoção foi muito grande, a sensação foi muito boa. Me sinto muito feliz em voltar para casa, em treinar numa piscina de 50 metros, que o rendimento dos atletas são outro, ou seja, eu realmente estou muito feliz, muito emocionado em poder voltar para casa. Nessa segunda-feira já começam as aulas aqui no novo complexo aquático Antônio Marca, Pepe? Sim, segunda-feira, dia 16, a partir das 14 horas, já estamos treinando aqui, fazendo a parte física e depois caindo na água, dando continuidade ao nosso treinamento, ao nosso planejamento, visando as principais competições. E quais são as próximas competições agora no mês de setembro, Pepe? Em setembro, já na próxima semana, dia 21, nós vamos ter um torneio regional pré-mirinha sênior, que vai ser realizado na cidade de Andradina. Depois vamos ter aí o segundo Jogos Infantis, que vai ser realizado em Dracena. Para setembro são essas duas competições. No total, aqui no Centro Olímpico, quantos nadadores atuam na parte do alto rendimento, na qual você comanda a equipe da PANCEMEP? Só na parte de alto rendimento aí, nós vamos estar com 42 atletas nas águas aqui do Centro Aquático, do Complexo Aquático Antônio Marca. De início, vamos estar trazendo 42 atletas de alto rendimento, e depois a gente vai estar trazendo também as equipes de aperfeiçoamento. Bacana. Além da parte do rendimento, tem as outras piscinas que são voltadas para a escolinha, né, Pepe? Sim. Além da nossa piscina de 50 metros, também temos lá no fundo as nossas piscinas que servem tanto para terceira idade, como para deficiente físico, como para as aulas de escolinhas desde os seis anos de idade. Bacaninha, importante também, que agora vai ser esse entrosamento, não só com a equipe de alto rendimento, com a terceira idade, escolinha, treinamento, o pessoal da paranatação da Micheline Cardoso, no mesmo espaço, né, Pepe? Isso é importante, todo mundo no mesmo espaço, vai ser uma integração interessante, né? Com certeza, esse convivimento, essa parte aí, essa integração é super importante, né? Porque o pessoal da escolinha já está vendo os atletas de alto rendimento treinando, o pessoal da paranatação, o pessoal da terceira idade, vai estar tudo realmente vivendo natação, tudo no mesmo espaço. E isso é uma grande vitória. Parabéns pela volta, pelo retorno, sentindo você bastante emocionado, né? Você foi amanejado aqui durante a cerimônia de entrega e depois teve aquele famoso banho na piscina, né, Pepe? Os seus alunos, ex-alunos também participaram e você foi derrubado aí na piscina para realmente banhar toda a dificuldade que teve ao longo desse tempo, né? É, exatamente. Muito emocionado, porque passa um filme, né, de quando ela ainda era descoberta, aquele sol quente na cabeça, agora ela é coberta, dá para a gente poder trabalhar melhor. E toda vez que chamava um atleta que era homenageado, passava um filme das conquistas, das lutas. Então ainda estou muito emocionado, com certeza. Tá aí o Pepe, Cássio. Tá aí. Tomou banho de piscina. Tomou banho de piscina e outras autoridades também. Só para fecharmos aqui a questão da reinauguração do Conselho Aquático do Centro Olímpico, Ricardo, foram feitos o Antônio Marca, né? Foi jogador, foi radialista também, ex-presidente da AP, ele faleceu no dia, em maio em 2007, né? E, inclusive, a esposa dele, a viúva, a dona Maria Inês, esteve presente. Foram feitas três homenagens para os nadadores aqui de Prudentes. Adolfo Padilha, o irmão dele, o Carlos Henrique Padilha, o Caico, que faleceu recentemente vítima de câncer. O doutor Euro de Oliveira Melo, o Fernando Ernesto Pires dos Santos, que já esteve conosco aqui na Redação Vitrine, o Fran Alencar, o Igor Nish, o João Vitor Brambila Machado, a Lívia Carvalho dos Santos, a Marina Donegal Neves, o Mauri Rosonem, Rafael Gil Morimoto, o Thiago Teixeira Simon, que é de Iberanápolis, também já treinou em Prudente, e o Rudy Oshiai, que nos Jogos Abertos do Interior, em 80, ele ganhou sete medalhas, três de ouro, três de prata e uma de bronze. Teve aí demonstração da natação, do paranatação também, distribuição de algodão doce, pipoca, né? E teve uma demonstração de nado, o corte da fita para os nadadores, pelo Luiz Henrique Santana Rodrigues, que é da POP, que é a Associação de Paradesportes do Oeste Paulista, e a Camila Canegnag, que é a nadadora da PANCEMEP, teve também os nadadores de paranatação, e o Thiago Simon Teixeira, que já foi nadador aqui de Presidente Prudente, de Penápolis, ele nadou os quatro estilos da natação, portanto, o complexo aberto, que depois de um longo tempo, teve a primeira licitação, que a empresa acabou pedindo aditivo, teve o destrato, uma nova empresa foi feita, uma nova licitação, então o complexo aquático foi reinaugurado aqui em Presidente Prudente, uma longa história aí do Centro Olímpico de Presidente Prudente. Inclusive o prefeito, né? O Nelson Bugalho contou um pouco dessa história também na entrevista. Exato. Então, aquele projeto, aquele grande complexo do Centro Olímpico, esquece, não vai ser mais feito. A gente tem que dar, graças a Deus, foi construído aí o complexo aquático. Exatamente. Do Parque do PANCEMEP, fazer algumas adequações nas outras estruturas do Centro Olímpico. Só lembrando que a entrevista completa do prefeito, Nelson Bugalho, está aqui na nossa playlist do Me Conta. Vamos lá. Vou falar agora de... Tem do Fran? Isso, Natação Master, o Francisco José Rocha de Alencar, o Fran Alencar de 68 anos, esteve no final de semana lá em Recife, em Pernambuco, participou da 26ª edição da Copa Brasil de Natação Master no Clube Português. Ele conquistou quatro medalhas, três de ouro e uma de prata. As medalhas de ouro foram nos 50 metros costas, com tempo de 39 segundos e 28 centésimos. Nos 200 metros costas, com tempo de 3 minutos e 7 segundos e 98 centésimos. E um outro ouro, nos 200 metros borboleta, com 3 minutos e 27 segundos e 12 centésimos. A medalha de prata foi nos 50 metros borboleta, com tempo de 33 segundos e 69 centésimos. Essa competição foi organizada pela Associação Brasileira de Natação Master. Teve 313 nadadores de 42 equipes, 17 estados do Brasil, mais o Distrito Federal. Fota e seguida pelo Fran Alencar. Parabéns pela conquista lá no Recife, cara. Certo, agora vamos falar do handball. Isso. O colégio átomo. Tivemos aqui a fase semifinal e final no domingo, ontem, lá no parque de uso múltiplo da Liga Regional de Dracena, de handball. E tivemos aqui três equipes de Prudente no pódio. Na decisão do masculino, o colégio átomo do técnico Júlio César venceu por 16 a 4. Lucele ficou com o título no mirim masculino. Já na final do feminino, à tarde, Prudente, do Instituto Edesp, Unimed, CEMEP, venceu Itapura por 19 a 2. Ficou com o título no handball feminino pré-mirim. E no masculino, Prudente, como o próprio Pericles Júnior falou na última quarta-feira, que participou aqui do nosso redação vitrine, que enfrentou o colégio átomo na semifinal, perdeu e na decisão do terceiro lugar no mirim masculino, venceu o Castilho por 15 a 3. Tivemos mais dois jogos pela fase classificatória. No mirim feminino, Prudente venceu por 29 a 3 em Itapura. E no infantil, feminino, Prudente venceu por 10 a 0 em Castilho. As fotos aí, o Ricardo colocou do colégio átomo e do Prudente no masculino e também feminino do Instituto Edesp, Unimed. Fotos cedidas aí pelo Marcos Chicalé, da assessoria de imprensa da CEMEP. E as fotos do Centro Olímpico, Ricardo, foram feitas pelo Marcos Sanches, da Secretaria de Comunicação. Parabéns aí às equipes prudentinas. Certo, o futsal. Vamos falar de futsal? Vamos falar o futsal agora. Isso, o futsal de presidente Prudente, comandado pela técnica Lenisa. Ontem, jogando lá em Paraguaçu Paulista, pelo Campeonato Regional, desta modalidade, futsal feminino. Jogando na quadra, José Pereira Hortal empatou em 5x5 com o Palmitau. Três gols da Nelize, um gol da Juzinha, de pênalti um da Ana Kuller. Segundo a Lenisa Garrido, a equipe estava desfocada de três jogadores, inclusive a goleira. Estava vencendo por 4x1 e no segundo tempo as jogadoras sentiram o cansaço e a adversária acabou empatando em 5x5. Segundo a Lenisa, foi um jogo ruim. O próximo compromisso é dia 22, domingo, na quadra Hortal, das 10 horas da manhã, em Paraguaçu. O CEMEP contra a Herculândia, que é vice-líder desta competição, com 16 pontos. A CEMEP está com 17, é líder invicta deste certame, tem 7 jogos, 5 vitórias e 2 empates. Nós temos aí, Ricardo, um vídeo que foi enviado pela Lenisa Garrido, do gol que a Juzinha fez de pênalti, um dos 5 gols do empate lá contra a Palmital, jogando lá em Paraguaçu Paulista, ontem de manhã. Legal, vamos ver o gol. Foi de pênalti. Foi de pênalti. Muito bem. Parabéns à equipe prudentina. Vamos falar agora de judô, Ricardo? De judô, pode ser. No sábado, dia 14, lá em Presidente Venceslau, no Ginásio do Esporte José Francisco Abegão, aconteceu a quinta edição do torneio de judô da Associação Venceslauense de Judô Kenshin, que, inclusive, o Moacir Machado é o presidente da associação, e o nosso amigo, companheiro aqui, fotógrafo, Fernando Martinez, é um sensei desta entidade. Cerca de 400 judôgas participaram de 20 cidades. Esse evento teve festival, teve a parte competitiva e teve também a demonstração do Nag no Katá, que é o Katá que mostra as técnicas do judô. Nós temos um vídeo que foi enviado pelo nosso amigo Fernando Martinez, que mostra um pouco mais dos bastidores deste evento lá em Venceslau. É isso, vamos ver. O que é isso, vamos ver. Tchau. Tá aí, Cássio Oliveira, no final agradecendo, né, todos os parceiros, os patrocinadores do evento. Parabéns pela organização. Fui, Céssio Lauense, judô, Kenshin. Obrigado também, Fernando Martinez, pelo envio desse vídeo institucional. Nossa última nota da parte esportiva, Ricardo, é o futebol. Futebol. Tivemos no final de semana, semana do aniversário de Prudente, lá no Parque do Povo, o torneio Open, a segunda etapa prudentina de futebol. Foram três categorias, um evento organizado pela Liga Prudentina de Futebol e teve à frente o Alexandre Pena. Vamos então aqui à relação dos vencedores. Na categoria Ouro, a dupla campeã foi Madruga e Neno, de Ubiratã, no Paraná. A vice-campeã, o Pena e o Chico, de Prudente e Londrina. A dupla terceira colocada, Geo e Savioli, de Maringá e Umarama. E na quarta colocação, a dupla Matheus e Juninho, de Prudente e Teodoro Sampaio, na categoria Ouro. E o campeão recebeu aí, a dupla campeã, R$ 800. Na prata, tivemos a dupla campeã Felipe Bona de Aracatuba, a dupla vice-campeã Ramon e Matheus, de Presidente Prudente. O Nando e Leonardo ficaram em terceiro lugar, de Nova Alvorada do Sul, Mato Grosso do Sul. E a dupla quarta colocada foi Mirandinho e Romário. Tem o nome de craque aqui, Nova Alvorada do Sul, de Mato Grosso do Sul. E só lembrando que a dupla campeã na prata recebeu R$ 500. E fechando aqui, na bronze e master, Lela e Valber de Batavaçu, que foi a dupla campeã. Vice-campeã na prata, na bronze, melhor dizendo, foi Cuca e Gabriel de Aracatuba. Dupla terceira colocada, David Cascata, de Presidente Venceslau. E a dupla, o dueto, quarto colocado da bronze, foi Diego e João de Teodoro Sampaio. O dueto, que foi campeão na bronze, foi campeão, recebeu R$ 300. Fez 66 duplas participantes, cerca de 132 jogadores. Do estado de São Paulo, do Mato Grosso, do Paraná. Inclusive, o Ricardo colocou na tela aí o Adriano Rato, que veio diretamente de Goiânia. Ele mora, treina, dá aula em Goiânia, que hoje é a capital nacional do futebol. Ele esteve no final de semana e participou, juntamente com o Rodrigo. Essa dupla fez quatro jogos na Série Ouro. Duas vitórias, duas derrotas e não conseguiu a classificação. Mas se engrandeceu aí esse torneio organizado pelo nosso amigo Alexandre Pena, o monstrão. Ricardo. Muito bem. Está aqui, a gente mostrou o Alexandre Pena também. Isso aqui, pode ser dito. Vamos para encerrar nosso programa de hoje. Vamos para a nossa sessão de notícias locais com oferecimento. Da Stetnet Telecom, qualidade e tranquilidade. 23 anos de stories para contar. Stetnet, trazendo as notícias aqui da nossa região para o Redação Vitrine. A gente começa com Inova? Isso, Fundação Inova. Os cursos. São cursos. Vamos ter palestra de contabilidade para empreendedores. Nesta terça-feira, dia 17, a partir das 7h30 da noite. Este é um evento gratuito lá na Fundação Inova. Reservas de vaga até nesta terça-feira, horas antes da palestra. E o palestrante será o Marcos Aparecido Mutti. Ele é contador, docente dos cursos técnicos do Centro Estadual Paula Souza. graduado em Administração de Empresas, Ciências Contábeis e autor do livro Contabilidade para Empreendedores, conceitos básicos e importantes. Essa palestra tem a organização da Prefeitura, Inova Prudente e Mulher Notável com Comunicação e Eventos. A arte aí, Ricardo, colocou na tela. E começa amanhã também, Ricardo, um curso Meninas Digitais, programação para meninas de 8 a 12 anos que estejam cursando o Ensino Fundamental. Dia 17, dia 19, quinta-feira, 24 e dia 26 deste mês, das 2h30 até 5h da tarde, serão 4 dias. Esse curso, ele é pago, R$ 40,00 taxa de inscrição. São apenas 40 vagas, ainda tem vagas para esse curso, que é lógica de programação para meninas através de técnicas e ferramentas lúdicas infantis. Quem vai estar coordenando esse evento, esse curso, é a professora Angélica Izic. Ela é graduada em Tecnologia e Processamento de Dados e possui duas pós-graduação. Inclusive, atualmente, ele é assessora de informática lá no Colégio Múltiplos. É um curso organizado pela Prefeitura Inova Prudente. Mais informações, na rodovia Comendador Alberto Bonfiglioli, 2.700, a estrada que vai para o Ana Jacinta, 3909-9110 ou pelo inovaprudente.com.br. Angélica, que é a esposa do nosso amigo, o Luiz Izic. Exatamente. Vai estar coordenando esse evento. São quatro dias esse curso para meninas digitais de 8 a 12 anos. Vamos falar agora de Pitácio. De Pitácio. Sobre a questão de energia elétrica, 108 pontos de iluminação pública da Avenida Marginal Juliano Ferraz Lima, em Presidente Pitácio, passam por substituição de lâmpadas a vapor de sódio por instalação de iluminárias de LED. A iniciativa integra o projeto de eficiência energético da Energiza, em parceria com a Prefeitura. O projeto, segundo informações da assessoria de imprensa, tem custos estimados de R$ 132.051,36, sendo integralmente financiado por verba do programa da Energiza. De acordo com o engenheiro eletricista José Valmir Flor, esta substituição promoverá os cofres do município, uma economia anual de aproximadamente R$ 45.117,22, o equivalente a R$ 3.759,77 por mês. Aproveitando o gancho, Ricardo, falando da Energiza, sobre a instalação de iluminárias de LED, está sendo feita também em Alfredo Marcondes, Álvares Machado e em Indiana, totalizando cerca de R$ 321 mil em investimentos. E quem coordena todo esse projeto do programa de eficiência energética, energético da Energiza, é o engenheiro eletricista Tiago Pérez de Oliveira, que é o primo do Cássio Oliveira. Que beleza. Ah, é o primo do Cássio Oliveira, né? É, é o primo que trabalha lá, faz todo esse projeto aqui, Tiago Pérez, de Oliveira, esse projeto da Energiza também, fotos cedidas pela Daiane Milani, lá da Prefeitura de Presidente Epitácio. Muito bem, agora a campanha de Natal Sem Fome. Isso. O Fundo Social de Solidariedade já lançou essa campanha, em cargo de a meta, segundo informações da entidade, do órgão que gerencia essa campanha, superar a meta do ano passado, que foi de 57 toneladas. Este ano vai aumentar essa estimativa, com o slogan, coloque sua solidariedade na mesa e seguirá até o dia 6 de dezembro. A novidade deste ano da campanha está nas datas do Murtinões para arrecadação de alimentos não perecíveis. O primeiro será no dia 5 de outubro, enquanto que o segundo está marcado por dia 9 de novembro. Ambas as ações contarão com a presença de voluntários das 30 entidades participantes da iniciativa, uma vez que toda quantia arrecadares será dividida entre elas, bem como com os atiradores do tiro de guerra de Presidente Prudente. Fotos cedidas da Secretaria de Comunicação do Marco Sanches, desse lançamento sobre a campanha Natal Sem Fome aqui de Presidente Prudente. Vai ter mais de 40 locais de arrecadação, como tiro de guerra, prefeitura, bancos, polícia civil e militar, escolas, universidades, faculdades e diferentes empresas. Quem sabe o estudo de 30 será um ponto também aqui, né? Também, né? Fomos aqui um ponto do agasalho, né? Isso, pode também fazer parte aí da campanha Natal Sem Fome. Olá, Odete, pode trazer aí a... Olá, Odete. Como é que fala ali o... A caixinha. A caixa, né? Para fazer o... A doação. A doação, né? Para fazer a doação. Ela ficou aqui na frente do estudo de vitrine, né? Não perecíveis depois para fazer aquela belíssima cesta. Do agasalho ficou bem aqui em frente do estudo de vitrine. É, para doar os alimentos não perecíveis. Menos sal, né? Menos sal. Menos sal. Vamos para a parada festiva dos 102 anos de Prudente. Vamos só fazer o registro aqui, cara. Foi no sábado de manhã, 102 anos de presidente Prudente. Foi na avenida Washington Luiz, ali na avenida Brasil, até a rua de Jaumadutra. Como a própria Valentina disse no primeiro bloco, 60 entidades participaram dessa parada festiva, né? 800 metros, o pessoal percorreu. 5 mil pessoas, entre 10 mil, ocuparam todo o trajeto lá da avenida Washington Luiz. Então, tem fotos aí da... Foto bonita, olha. Das festividades, teve o Hino Nacional, o Hino de Prudente, né? Louvores a Marcondes e a Agular, né? Que aqui vieram para desbravar. Música de tu, poeta de Regente Feijó, César Cava. Aí teve achamento das bandeiras, presença de autoridades, né? César Cava de Regente Feijó? Oi? César Cava de Regente Feijó. César Cava de Regente, é? É regentense, né? Olha só. E várias entidades participaram dessa parada festiva de 102 anos de presidente Prudente, a capital do Oeste Paulista, a capital também na décima região administrativa. Fotos aí do Marco Sanches, da Secretaria Municipal de Comunicação, Ricardo. Muito bem, muito bem. É isso? É isso aí. É isso? Muito bem, vamos lá, então. Encerrando o nosso Redação Vitrine. Todos os vídeos, né? Judô, futsal, né? Do futsal, do judô, também na Câmara. A gente já apresentou aqui também. É isso, é isso, Cássio Oliveira. Fechando mais uma Redação nessa segunda-feira, abrindo mais uma semana, né? Aqui na nossa Redação Vitrine. O que que teremos na sexta-feira? Já tem, já? Não tem ainda, né? A gente vai discutir agora, né? Não tem ainda, né? Mas vamos lá, fique ligado aí. Acompanhe, assine o nosso canal. Aperte o sininho para você acompanhar todas as lives. Aqui direto do Estúdio Vitrine, no Euromarket. Valeu. Até amanhã. Tchau, obrigado. Bye, bye. Tchau, tchau.